Fala galera, Romulo Jogarbe na área, esse vídeo hoje é para falar com vocês sobre DHEA. Recebo muitos pedidos para que eu fale sobre DHEA. Antigamente ele era vendido como suplemento e foi banido atualmente. Hoje a gente só consegue usar DHEA com receita médica. Quais os benefícios, quais os riscos, por que foi banido e quais as aplicações do DHEA. Vamos conversar sobre isso hoje. Beleza Lia? Vamos falar sobre DHEA. Pessoal, você usa DHEA? É perigoso? Vamos saber. DHEA. Pessoal, você usa DHEA. Pessoal, você usa DHEA. Pessoal, você usa DHEA. DHEA. Pessoal, você usa 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 DHEA É isso aí pessoal, DHEA, parece um tema antigo, já foi muitas vezes abordado aqui no Youtube por diversos outros Youtubers, mas hoje eu vou falar sobre DHEA, bom, muita gente já experimentou, principalmente por ser tratado como um suplemento, mas a gente sabe aí que DHEA ele é um pró-hormônio, um hormônio e um pró-hormônio que vai integrar aí na esteroidogênese, naquela cadeia complexa de reações químicas conhecida como esteroidogênese que vai desde a conversão do colesterol a diversos hormônios finais como testosterona, estradiol, androstenidiona e o próprio DHEA. O que acontece quando a gente ingere de forma exógena, de fora, o DHEA? O DHEA, como a gente sabe, ele é um neuroesteroide, ele não é um esteroide e tem capacidade de atuação no sistema nervoso central. Que paciente vai ter benefício usando o DHEA? Essa substância é boa, ela é ruim? Ela é boa para o paciente idoso? Ela é boa para o paciente jovem? Ela é boa para o paciente que está usando esteroides anabolizantes? Que tipo de benefício ela é boa para a mulher? Que tipo de benefício eu posso esperar usando o DHEA? Então, esse vídeo é sobre isso. Bom, em primeiro lugar, nunca a gente pode usar um pró-hormônio e ter a certeza absoluta do que ele vai gerar, do que ele vai ser convertido. Então, em primeiro lugar, se você vai usar DHEA, você precisa de exames laboratoriais. Eu sempre sugiro, antes, durante e depois do uso dessa substância. Se na esteroidogênese, que é essa reação complexa que eu falei para vocês, e eu vou botar aqui no vídeo. Se na esteroidogênese, que é essa reação complexa, e a gente vê que ele pode, esse DHEA, ele seguindo essa cadeia de reações, ele pode dar alguns determinados hormônios, como que a gente vai ter certeza que ele vai ser convertido em estradiol, em testosterona? Como que a gente vai ter essa certeza? A gente não tem essa certeza, não há essa certeza. Por isso que a gente precisa do exame laboratorial. Agora, vamos falar de idoso. No idoso, ele tem, de certa forma, uma queda geral dos hormônios. E essa queda geral dos hormônios diminui testosterona, diminui estradiol, diminui progesterona, diminui pregnenolona, diminui todos esses esteroides. O próprio uso de estatinas, de medicações para baixar a colesterol, vão diminuir os hormônios na esteroidogênese, porque a matriz desses hormônios, que é o colesterol, muitas das vezes está inibido, está baixo por conta do uso dessas substâncias. Por isso que existe muita crítica em relação ao uso de estatinas. E, de certa forma, ainda não houve uma mudança expressiva na taxa de mortalidade com o uso dessas estatinas, que são drogas para baixar o colesterol. Mas, enfim, a discussão não é essa. Então, no idoso que ele tem uma queda geral dos hormônios, o DHA, na minha opinião, ele tem grande benefício, sim. Ele pode ser convertido tanto a estradiol, tanto a testosterona. Ele tem um efeito no sistema nervoso central de produzir uma certa euforia, de produzir um efeito ansiolítico, de deixar a pessoa com uma sensação de bem-estar. Então, o DHA no idoso, ele tem sim importância, ele tem sua valia, ele pode sim ser usado e, como eu falei, monitorado. Já no homem, no homem normal, no homem que não está fazendo uso de esteroides anabolizantes, no homem que não está fazendo TRT, o DHA, na minha opinião, ele é muito controverso. Por quê? Normalmente, esse homem, ele tem uma produção de testosterona normal, satisfatória. E esse DHA, ele pode desviar essa produção, na esteroidogênese, ele pode ser desviado a estradiol. E, sendo desviado a estradiol, ele vai ter os efeitos relacionados ao aumento de estrogênio em relação à testosterona. Ele pode ter ginecomastia, ele pode ter retenção hídrica, ele pode ter aumento da gordura no padrão de distribuição ginecoide, que é o padrão feminino. Ele pode ter diminuição da libido. Então, no homem, é importante que essa relação de testosterona e estradiol, ela esteja muito mais favorável à testosterona. Como eu já falei nos outros vídeos, estradiol é um hormônio importante, tanto para o homem quanto para a mulher, a saúde do homem quanto para a saúde da mulher. Mas, se ele estiver elevado por conta do uso do DHA, ele pode ser prejudicial no homem. Então, no homem, eu acredito que o DHA, ele tem sua validade, ele tem sua aplicação no homem que está fazendo TRT, no homem que está fazendo o uso de esteroides anabolizantes. E aí, você me... Porque esse homem, sim, ele vai estar com uma testosterona tranquilamente bem elevada. Ele vai estar com uma testosterona tranquilamente muito maior do que o estradiol. Agora, lógico, tem que monitorar. A casos e casos. Não dá para eu aqui garantir para você que não está fazendo o exame, que não sabe seu painel hormonal, que você vai usar DHA e aí você não vai ter uma piora, não vai ter uma conversão no estradiol. A gente está falando de um pró-hormônio. Esse pró-hormônio, ele pode ser convertido nesses dois hormônios aí. Já na mulher, então, por que você usaria esse DHA no homem que está usando esteroides anabolizantes? Por que motivo? E, na minha opinião, o grande motivo, a grande aplicabilidade é para você tratar uma questão de bem-estar, melhora da libido. Libido não é só testosterona, não é só estradiol. O paciente, ele tem que estar se sentindo bem, ele tem que estar com um lado emocional bom. E é por isso que algumas pessoas tratam com antidepressivo. Só que o antidepressivo tem seus efeitos colaterais também. E o DHA, ele atua, como ele é um neuroesteroide, ele atua no sistema nervoso central. E ele tem, sim, benefício no sentido de aumentar a sensação de bem-estar, aumentar o humor, melhorar o humor do paciente. Às vezes, o paciente entra em TRP e, ainda assim, mesmo com níveis satisfatórios de testosterona, de estradiol, ele tem uma libido ruim. É aquilo que eu falo. O paciente não é matemática. O corpo humano não é matemática. Não adianta querer tratar números. A gente trata de pessoas com suas complexidades, sua subjetividade. Não adianta olhar para o exame laboratorial e esquecer da pessoa que está ali na sua frente, com queixas, com problemas, com problemas de cunho orgânico, com problemas, muitas das vezes, de cunho emocional. Então, a gente precisa também. O DHA, ele pode, sim, ter essa aplicabilidade no paciente em uso de TRT ou uso de esteroides anabolizantes. Eu não vou ficar falando de estudos para não ficar um vídeo chato, mas tem estudos, sim, mostrando, demonstrando o benefício do DHA para ganho de massa muscular. Tem estudos demonstrando que não tem esse benefício para ganho de massa muscular. Os estudos que demonstraram foram em doses altíssimas, aproximadamente 1.500 miligramas por dia. São doses altíssimas, as doses convencionais que a gente tem aí. São 25, 50 miligramas, 12,5 miligramas. E eu não acredito no uso do DHA com fins de ganho de massa muscular. Falei sobre o idoso, falei sobre o homem, falei sobre o homem usando esteroides anabolizantes, falei sobre o homem não usando esteroides anabolizantes, nem TRT, e vou falar da mulher. Na mulher, na grande maioria das mulheres, é aquilo que eu falei. Isso de um modo geral que eu observo na prática, na minha prática clínica. Agora, não posso garantir nada. O paciente precisa de exames laboratoriais. Mas, de um modo geral, o DHA na mulher, ele tem sim um aumento da testosterona, dos hormônios esteroides masculinos. Com isso, sim, a gente pode ter efeitos colaterais. A gente pode androgenizar essa mulher. A gente pode masculinizar essa mulher usando o DHA. E a gente pode também ter uma melhora da massa muscular, uma discreta melhora da diminuição da celulite, diminuição do percentual de gordura, que são típicos do aumento da testosterona. Sim, a gente pode ter isso, sim. Não é uma matemática simples. Um mais um é igual a dois. Precisa ser monitorado. Mas, na mulher, sim, esse DHA tende a converter a testosterona, que é o que, naturalmente, ela não tem. Essa via de esteroidogênese, a gente tem outras variáveis que influenciam. A gente não pode garantir que o determinado pró-hormônio vai ser convertido obrigatoriamente em outras substâncias. Então, na mulher, ele costuma ter esse efeito. Porém, já vi também mulheres fazendo uso elevado, dose elevada de DHA, 50, 100 miligramas, 150 miligramas por dia, e tendo aumento de aldosterona. Por que motivo? Eu não sei explicar. Aldosterona é um hormônio que pode causar retenção hídrica, que pode aumentar a pressão arterial sanguínea. E, na esteroidogênese, se a gente olhar, o DHA não vai ser convertido diretamente ao dosterona, mas ele pode, sim, alterar a via acessória que a gente tem e aumentar, sim, a aldosterona. É o que eu tenho visto na prática. Portanto, mulheres que querem usar DHA não é uma posição absoluta, mas tenham cautela. E sempre, se for para usar, use doses baixas, monitorem, façam exames laboratoriais. Outra coisa sobre DHA. O DHA, ele é muito importante para combater o cortisol, sim, sem dúvida. Ele é um grande anticatabólico só por combater o cortisol, que é o hormônio do estresse. Volto a dizer, não existem hormônios do bem, hormônios do mal. Esses hormônios, eles trabalham numa orquestra dentro do seu corpo humano e eles precisam de harmonia para funcionar. Não adianta zerar cortisol, não adianta querer colocar testosterona em níveis estratosféricos. Tudo isso aí precisa ser monitorado. E junto com a clínica, com a sintomatologia, você chegar no que o americano chama de sweet spot, que é o ponto perfeito para aquele paciente. Então, o DHA, ele tem essa outra aplicação de promover o efeito anticatabólico por combater o cortisol. DHA, você usando o DHA, não vai ter ganhos de massa muscular absurdos. As pessoas tendem a gostar de DHA, porque falam que é uma substância natural. E a gente tem que parar com essa apologia ao natural. Natural é o quê? Natural é adoecer? Natural é viver 100 anos? Natural é você encostar o braço num apoio e fazer bíceps até fadigar? Aonde na natureza que existe algum animal que faz isso? Aonde na natureza que a gente se submete, alguém, algum ser vivo se submete a um esforço expressivo até o seu desgaste, até o seu limite, para ganho de massa muscular. Não esquece esse papo de natural, de apologia ao que é natural. DHA, mesmo sendo um hormônio endógeno, sendo produzido, sendo encontrado na nossa natureza, no nosso corpo humano, ele pode ser nocivo sim. Então, a gente tem que parar com esse papo de natural. Ah, porque testosterona é injetável, é sintética. A testosterona que a gente tem disponível no mercado, que são os ésteres de testosterona, eles são a mesma testosterona que você produz, ligados a uma cadeia carbônica, que vai entregar isso no seu sangue numa velocidade maior ou menor, de acordo com o tamanho daquele éster que você está fazendo. Então, vamos parar com esse papo de natural, é melhor, é mais seguro. Melhor ou pior, é aquilo que te faz bem, ou que te faz mal. independente de ser natural, independente de ser produzido pela mãe natureza. Então, vamos parar com essa apologia ao natural. Muitas das coisas na nossa vida moderna, hoje, não tem nada de natural. Você trabalhar seis horas seguidas, sentado, passar duas horas do seu dia num trânsito, sentado dentro de um carro, não é nada natural. E a gente faz isso continuamente. Então, vamos parar com esse papo de natural, de achar que porque é comprimido, é melhor, é mais inócuo do que uma substância injetável. O que existe são estudos e os achados. É isso que a gente tem que trabalhar. É isso que a gente tem que analisar. Uma outra coisa sobre DHEA, que as pessoas, às vezes, confundem, usam DHEA à noite. Ele atua promovendo um efeito inibitório no GABA. E o GABA vai estar relacionado com aquele seu relaxamento, com aquela sensação de bem-estar que você tem. Peraí, filha. Você vai subir na cama de novo. Com aquela sensação de relaxamento, com aquele efeito relaxante que a gente tem antes de dormir. Então, se você usa o DHEA à noite, ele tem esse efeito inibitório, você vai ter o seu sono prejudicado. Então, evitem usar DHEA à noite. Eu uso DHEA durante o dia, quando eu uso, e quando eu indico, também durante o dia. Outra coisa sobre DHEA. Dosagem laboratorial. Não adianta pedir exame laboratorial de DHEA. DHEA no sangue, ele dura muito pouco tempo. Não tem expressividade nenhuma. É metabolizado rápido. Para você saber seus níveis de DHEA, você tem que dosar o sulfato de DHEA. Esse sim vai te dar um panorama mais fidedigno dos seus valores de DHEA. DHEA, tá certo? Para finalizar, pessoal, o que eu quero falar sobre DHEA é importante, principalmente para aqueles pacientes que usam finasterida. Pacientes que usam finasterida, geralmente, é com fins de diminuição da próstata, tem o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, ou com fins de melhora da calvície, calvície androgênica. E o DHEA tem uma aplicabilidade nesses pacientes que, frequentemente, usando finasterida ou dutasterida, que são drogas inibidoras da 5-alfa-rebutase, essa 5-alfa-rebutase, ela converte testosterona em DHT. E o DHT é o androgênio mais potente que o corpo humano tem em termos de ligação androgênica. E esse androgênio, DHT, ele tá relacionado com o aumento da próstata, hiperplasia prostática benigna, e a calvície, a alopecia androgênica. Nesses pacientes que têm uma certa depressão, uma diminuição do humor, uma diminuição da libido, o uso do DHEA, ele pode sim ter efeitos muito importantes e positivos nesses pacientes que usam a finasterida, a dutasterida, nesse quesito de humor, de libido, de temperamento, contrabalanceando o efeito colateral típico dos inibidores de 5-alfa-rebutase. Então, uma outra aplicabilidade do DHEA é essa. Nesses pacientes que usam finasterida, que usam inibidores de DHT, inibidores da 5-alfa-rebutase e têm baixos níveis de DHT, eles podem... calma lá, eles podem sim estar se beneficiando usando o DHEA como se fosse um antidepressivo de maneira menos sintética para melhorar os níveis de energia, o humor, a libido, porque o DHEA, além dele ser, assim como o DHT, ele é um neurosteroide, ele vai melhorar a função cognitiva, a função do humor, a questão do temperamento. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre o DHEA. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões. Na medida do possível, eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Gosto sempre do feedback de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.